Olá amigo, retomando aqui os vídeos sobre indicação de canais, hoje eu quero trazer o canal do amigo Casa Grande, ele tem o canal Eletromakers Brasil, um canal bem interessante sobre eletrônica, sobre cultura de eletrônica, sobre documentação também de eletrônica, sobre revistas, vamos dar uma olhadinha aqui nos vídeos, tem bastante coisa sobre laboratório, sobre geradores de função e osciladores, bobinas, bem interessante, ele apresenta muitas revistas antigas, matérias que foram muito boas no passado, então é bem interessante, a gente acaba aprendendo muita coisa, tem muita dica de faça você mesmo, né, como diz aqui o título do canal, né, Makers, então é um canal direcionado ao faça você mesmo, traz dicas de restauração e bastante coisa relacionada com projetos, né, então placas, aqui ele tem as playlists também criadas, né, para ajudar a direcionar a quem procura alguma coisa, então vem aqui nas playlists, aí acha o que está procurando, né, eu acho bem interessante essa parte de playlists, então ele tem aqui uns avisos, ó, aqui agradecendo os dois mil inscritos, então aqui fala a descrição do canal, né, cultura maker, qualquer um pode criar, então é nesse sentido que esse canal é direcionado, tá, então eu sempre faço vídeos de canais menores, né, então o canal dele é que merece essa indicação, digamos assim, porque é um canal muito bom aí de cultura eletrônica, né, então eu creio que era isso, mais um canal aí indicado, um abraço.